E aí galera, vou postar para vocês aí mais uma animação bacana aí de pad.ifp Para vocês poderem estar substituindo pelo pack de animação Naruto, o primeiro pack de instalação que eu já postei. Agora a pose dele já está diferente, as poses sempre mudam aí nas versões que eu vou postando. Isso aqui é o V4, esse daqui. Agora ele está com a mão direita na cintura, meio inclinado assim de lado, né? Como vocês podem ver, ele está meio inclinado de lado. A pose dele já muda, vocês podem estar escolhendo aí as poses diferentes. Os comandos continuam, os golpes, tudo padrão. Só muda muito a pose mesmo, que destaca mesmo. Quando ele corre com a mão também, você se agacha. Você se agacha e ele corre com a mão assim. Segurando um braço. Você pode pular para trás. Segurando defesa. E pula para trás. Ou para frente, né? Que ele... Dá a rasteira para frente. Para trás. Os golpes estão a mesma coisa, com armas. Tá bacaninha. Quem quiser uma animação que ele faça pose diferente, como vocês estão vendo aí. A mão direita agora na cintura. Meio puxado de lado, ó. Só baixar aí no blog. E adicionar lá, substituir, beleza? A maioria agora corre segurando os braços, como vocês estão vendo aí. Com essa animação. Segurando o braço, assim, ó. Eu quero ir embora. Olha lá, todos correm assim. Só não se arrastar com o meu afeto. Isso não é muito clássico. Beleza, então, galera. Então, fui. Só respeite minhas roupas, filho. Você pegou a minha a**. Você me desculpa. E a pose agachada também muda aí, ó. Que bacana. Muito bacana aí, beleza? Então, fui.